Fugindo um pouco da Rico e pensando um pouco no cenário como um todo de investimentos no Brasil, como que a gente está? Como que o brasileiro está? O Brasil, eu sei que esse ano foi um ano muito bom de investimentos, né? Não foi um ano muito bom, meio que a Bolsa não rendeu, não lucrou muito, né? Como que está esse cenário? Quais as suas expectativas pelo ano que vem? O que os grupos políticos estão falando? O que os bambambam do financiamento estão falando? É, então, assim, o que eu acredito é que depois de um ano passado onde subiu, e subiu bem, você cria essa euforia, né? O que a gente viveu nesse primeiro semestre foi um momento em que muita gente que nunca pensou em Bolsa entrou na Bolsa. Muita gente que nunca pensou em investir, pensou em investir. Então a gente está vivendo esse boom e é por isso que esse assunto é mais falado, é mais discutido e é maravilhoso que seja assim. Quando a gente olha o ano, a gente vê que tinha muita gente que se você investisse só no Bovespa estava perdendo 25%, 30% em duas, três semanas ali, quando foi o caos, tá? Então a Bolsa voltou para patamares muito superiores àqueles patamares de origem lá em fevereiro para março, quando começou o Covid. E, assim, na minha visão, até do ponto de vista de onde está, dentro de todas as contas que a gente precisa pagar a vida de Covid, é um lugar bom, muita gente conseguiu recuperar os seus próprios investimentos. Então, muita gente conseguiu manobrar e ganhar dinheiro. Agora, muita gente de primeira viagem acabou falando, olha, esse negócio só sobe, pô, subiu ali 50% no ano passado, eu vou colocar meu dinheiro nele. E aí, quando o negócio cai 20%, você já comprou lá em cima, assusta e vende. E a gente já sabe que, assim, qual é a diferença entre essa pessoa e os melhores investidores, que você falou do bam, 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 eles não investiriam por um, dois meses. Eles sabem que, cara, vai ter Covid, não vai ter Covid, vai mudar o presidente, não vai mudar o presidente, mas aquela empresa tem valor, ela vai ter valor para sempre. Teoricamente, a empresa está olhando a perpetuidade, não com o próximo presidente. Então, quando você isola todos esses fatores, você trabalha para o longo, você investe para o longo prazo. Se você quer ganhar dinheiro daqui a dois meses, sim, não é assim que você vai atingir resultados com consistência ao longo do tempo. Então, assim, quando você olha o ano, foi um ano desafiador, mas poderia ter sido muito mais desafiador. E o que vem pela frente é uma bolsa que tem muitas oportunidades. E, assim, no mercado de investimentos brasileiros, muitas oportunidades como um todo. Então, a minha visão é, não dá para eu pegar uma bola de cristal aqui e te falar, ah, não, vai acabar 120 mil pontos, vai acabar 80 mil pontos, esquece. Não tem bola de cristal. Agora, que o Brasil tem muita oportunidade para que essas empresas possam crescer e continuar crescendo, e algumas opções são bem baratas, sim, ficaram até mais baratas do que antes.